Perdi o sono outra vez E hoje esses cara preta vai queimar Porque são duas da manhã e eu tô aqui Com outra garrafa de vodka, de vodka E eu sou mais um maloqueiro da quebrada Que tá virado desde outras madrugadas Depois das 11 já não pensa mais em nada Só quer viver que a vida é única, é única Eu e meu desprazer É o que me faz sentir prazer É o que me faz enlouquecer É o que me faz querer viver E ver que tudo é passageiro Solta esses cabelo e vem Que hoje eu vim faz bagaçar nessa porra Que nós tá solteiro Deixa o som bater neném Até a polícia chegar Se pedir pra baixar, nós vai pra outro lugar Hoje eu quero ver os cara preta queimar Os cara preta queimar Mais uma vez o sol nasceu A noite virou dia Eu e meu desprazer, a rua e sua ousadia Liga pra nada não, que tá bom, tá pro som E quem não tá bebendo bota fogo no do bom E quantas vezes vi a cara de quem desacreditou E só foi motivação, hoje eu sei que o som virou E quem diria logo nós deroeira, ré de vulcano O cheiro de prosperidade andando de navio do ano Joga esses cabelo e vem Chega mais perto do meu colo, neném Joga esses cabelo e vem Se quiser ir pra onde eu vou, tudo acaba bem Aqui não é Hollywood, mas a cena nós roubou Bate as taça, faz um brinde a quem é merecedor Pela paz nessa quebrada, mais saúde, mais amor Quando achar que terminou, a festa apenas começou É o que me faz sentir prazer É o que me faz enlouquecer É o que me faz querer viver E ver que tudo é passageiro Solta esse cabelo e vem Que hoje eu vim faz bagaça nessa cor E não está solteiro Deixa o som bater neném Até a polícia chegar Se pedir pra baixar, nós vai pra outro lugar Hoje eu quero ver esses cara preta queimar Esses cara preta queimar E como é bom viver A vida passa e cê nem vê E pra que sofrer? Mais tarde, vamos ali no rolê Logo mais o dia vai amanhecer outra vez E é nóis de novo 10 horas da manhã dos chinês Não deixe ninguém roubar as fabrises Esse é o teu momento Melhor tá isento desse mundinho violento Certo é certo, é você mesmo É quem faz o teu julgamento Tudo passa, faz outro gama Enfim, dê tempo ao tempo Hoje ninguém dorme, tô na rua Daquele jeito de rasante Na nave com os graves tremendo o peito Pagaceiro, meio bandoleiro Eu vi um parceiro Contribuído pra essa cidade Virar um puteiro Ontem pensei Pensar sozinho cê morre E se pagar vai ver Por que que o DF não dorme? Coloca na balança o que pra ti tem mais valor Amar é bom, mas melhor ainda é fazer amor Eu vi meu desprazer É o que me faz sentir prazer É o que me faz enlouquecer É o que me faz querer viver E ver que tudo é passageiro Solta esse cabelo e vem Que hoje eu vim faz bagaça nessa porra E não está solteiro Deixa o som bater neném Até a polícia chegar Se pedir pra baixar Nós vai pra outro lugar Hoje eu quero ver esses cara preta queimar Esses cara preta queimar Que quebra queimar Legenda por Sônia Ruberti